Nós estamos aqui no Paulo Correia, na residência da Dona Dilce, e ela vai nos relatar agora nesse momento um ocorrido que aconteceu ontem na escola Dom Gino Malvestio, o qual lhe causou uma certa indignação. Vou conversar com ela aqui. Dona Dilce, o que foi que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Adelino. O que aconteceu foi o seguinte, o meu sobrinho, que estuda lá pela parte da tarde, ele estava usando o boné, então a escola tem esse regimento de usar o boné, mas já estava na hora da saída, ele colocou o boné, então o que a gente viu ali, não vou dizer que foi errado, mas a forma como o policial abordou ele, então não foi assim, não digo que está errado, mas foi constrangedor para ele, sendo que a escola começou esse rendimento, mas a gente ainda não foi chamada, eu pelo menos não fui chamada para uma reunião na escola, e eu tenho outro espírito que estuda lá também. E outra, não vou dizer que está errado, mas a forma como ele abordou, para mim, eu achei muito constrangedor, sendo que tinha outros alunos também usando boné e eram brancos, eu não vou dizer que ele estava com racismo, mas o meu sobrinho era negro, então eu queria saber, eu queria saber por que foi só o meu sobrinho que ele o tratou dessa forma, e quero saber da escola se vai haver uma reunião com os pais sobre esse rendimento que eles estão fazendo aí, e é isso. Então está aí, olha, a gente vai procurar conversar com a direção da escola, para saber o que de fato aconteceu, e sobre também esse projeto que está sendo implantado na escola, com a presença da Polícia Militar. Eu sou Adelino Aguiar, para o programa Agora Parintins. E aí E aí